Senhora Rainha do Mundo Neste auro e verde pendão Não deixeis que ninguém ponha a mão Neste auro e verde pendão Senhora Rainha do Mundo Eu te suplico por piedade Olhai, amparai Esta terra da liberdade Olhai, amparai Esta terra da liberdade Não deixeis que pague O justo por pecador Dai aos corações Dois homens, paz e amor Dai aos corações Dois homens, paz e amor Senhora Rainha do Mundo Senhora Rainha do Mundo Senhora Rainha do Mundo Rainha do mundo